E esse Brawl Talk que saiu na hora do almoço, uma hora da tarde, comentem se vocês gostaram, se vocês ficaram satisfeitos com o que foi apresentado. Eu tenho uma opinião um pouquinho não tão legal assim, eu achei que ele foi muito cansativo, foram longos 14 minutos e eu fiquei até a metade, depois eu fui pro canal do Tio Gus, fui ouvir em português pra ver como é que tava e tudo mais. Eu sou o Sky, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva, se gostar do conteúdo, deixa aquele like. Hoje vamos falar de tudo que foi apresentado, começando pela Mandy, eu achei que o visual dela ficou muito bonito, ficou simples o padrão, gostei bastante do Chester, foi assim o ponto ápice. E ele ser lendário é uma das coisas que eu mais gosto, porque eu detesto quando acontece de um Gus Apocalipse, um Edge Apocalipse, sempre que lança um Brawler que é fácil de conseguir e todo mundo tá usando, todo mundo tá subindo, fica complicado. Só que aqui a gente tem o Brawler Cromático, eu achei ela muito boa, é a Sniper com o maior longo alcance do jogo, só que você tem que ficar parado pra barrinha carregar e ela ter esse longo alcance, o Super dela também é incrível, tá? Eu gostei, achei ela que ficou muito bonita, gostei também de toda a ambientação, esse mapa, ele ficou bem legal, o tema de doce e tudo mais, é algo que me agrada bastante. Eu não vi a skin que ganhou o Super Cell Make sendo apresentada, então não sei se ela vai vir ou não, que é o caso do Frank, mas a gente tem outras skins que também foram muito bem fazendo referências a diversas coisas, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas antes quero falar desse super que ele atravessa o mapa inteiro. Achei interessante, assim como a skin dela, a Mandy Magma está perfeita, muito bonita, quero muito, uma das melhores skins do patamar 70. Gostei também da MC Mandy, ficou legal, ficou divertida, 29 gemas, então tá fofa, vale a pena se você tiver gemas e não for comprar o Brawl Pass, mas eu recomendo muito, tá? E é claro que precisamos falar sobre o Chester, ele está, assim, um verdadeiro bobo da corte, tem uma mecânica muito diferenciada, é um Brawler lendário, o seu ataque tem diferentes estágios, da primeira vez que ele atira, ele lança dois projetos, se eu bem me lembro, da segunda vez é três, depois é cinco. Então, isso daí vocês vão ter que ver com os sneak peeks, como que vai funcionar, como que vai ser, porque, de verdade, eu não sei dizer se ele vai ser um Brawler forte, se ele vai ser um Brawler fraco, o que que ele vai ser? Cara, ele tá bem, assim, absurdo, o seu super, ele possui cinco diferentes supers, um deles dá ataque, outro recupera a vida, deixa os inimigos ao redor mais lento. Vocês tem noção que esse Brawler, ele é diferente de tudo que a gente já teve? Isso daqui é um verdadeiro Brawler lendário, muito bem feito, eu curti bastante, eu quero muito desbloqueá-lo, eu espero que eu não demore tanto pra conseguir trazer o vídeo pra vocês, pra trazer gameplay com ele, pra trazer como jogar, porque foi um Brawler que eu quero muito deixar poder 11 e, de verdade, ele me surpreendeu, foi um dos pontos que eu mais gostei dessa atualização, eu espero que ele chegue logo em dezembro, ele vai ganhar skin também Dark Chester, Não sei se eu irei comprar, ela tá por 29 gemas, provavelmente não vai ter efeito algum, e eu acho que, não sei se vale a pena eu gastar com isso, ok? Tem outras opções, outras coisas que eu quero comprar, que vai voltar, que vai ter promoção, principalmente os itens de Natal, vocês sabem que eu quero, e precisamos falar também sobre a skin do patamar 1, a gente tem uma nita de ursinho, de balinha de goma, cara que incrível, e vai mudando as cores durante a partida, provavelmente é a mesma mecânica que acontece com Spike mascarado, Vamos ter também Pinhata Ash na Liga Estelar, eu achei essa skin interessante, ele acabou de ganhar uma, temos também aqui o Buzzette, que ela virou uma dinossaurinha fofa com uma linguinha de arco-íris, então, é, bonitinha, Cupcake Daryl ficou bem bonito, bem diferenciado do que geralmente a gente tem pra ele, mais uma skin interessante pro nosso Daryl, que só ganha skin legal, né? Então, foram skins que eu achei até que divertidas, fofinhas, combina com esse tema, são coisas que vale a pena você gastar pra você adquirir, sabe? A gente não sabe qual que vai ser o preço de cada uma delas, mais pra frente vai sair, vamos ter presentes ao longo do dia 12, que é o aniversário de 4 anos do lançamento global, vamos ganhar a Classic Shelly, olha só! É a versão dela, a primeira que a gente tinha dela, toda quadradona, e essa tá mais remodelada, mais bonita, vamos ter novos itens chegando, créditos pra gente conseguir liberar os Brawlers e tudo mais, vamos ter o retorno das skins de Natal, eu espero que o Tique Boneco das Neves volte, então, assim, vai ter também muita coisa que eu espero que a gente consiga ganhar, Que facilite o nosso progresso para adquirir Brawlers, isso é o mais importante, já que as caixas vão ser removidas, vamos ver se a gente vai ter todo um benefício em cima disso E diferente do habitual, vamos ter skins um pouco mais sombrias pra este Natal, vamos ter skins com um tema e uma pegada mais medonhas, acredito eu Elas são skins mais voltadas para um tema evil, começando com o Sam e Et, achei ele legal, achei interessante, temos também outra skin que eu, assim, achei ela bem legalzinha, que é o Krampus Ash, Krampus muito bonito, não queria que ficasse esse tema pra essa skin, mas ficou legal Vamos ter a Rainha de Gelo Amber, que tá impecável, é uma das skins mais bonitas da atualização, vou fazer pra ranqueá-las e tudo mais e trazer pra vocês em vídeo E aqui foi revelado também outro Brawler mítico, temos o Grey, que é um Brawler que faz parte do trio da encantadora e maravilhosa Lola, que é uma das minhas Brawlers cromáticos favorita E o Grey, ele é um mímico, ele vai ter um super no qual vai criar portais, isso daí é uma ideia bem diferenciada, é um verdadeiro mítico que pode alterar toda a partida Eu achei o visual dele legal, ele tem esse tema mais Charlie Chaplin, bem bonito, bem bacana, é uma referência absurda e a gente sabe que os Brawlers eles são inspirados em alguma coisa E esse aqui, a inspiração tá na cara, eu achei, gostei do visual dele, só não gostei do ataque dele, mas esse é bem mais pessoal, porque eu gosto muito de tanques e Brawlers de corpo a corpo Então, às vezes, isso influencia muito nas minhas opiniões Só que o Grey tá legal, ele tá divertido, ele tá bacana, a animação dele é legal, os efeitos dele são muito bonitos Eu quero ver como é que vai fazer pra criar skins pra ele, esse é um ponto que eu fico pensativo, sabe, como que vai encaixar uma skin, vai perder a essência ou não do Brawler Ele tem toda uma mecânica baseada em seus portais e isso pode fazer com que as partidas fiquem muito complicadas E, mano, sinceramente, o potencial que esse Brawler pode atingir vai depender muito mais dos Brawlers que estão no top do meta Vamos supor um Buster chegando perto de você com um portal desse, cara, vai ser surreal Mais impressionante que isso é o fato deles disponibilizarem este Brawler mítico de graça Você só precisa vencer uma partida, a missão mais fácil de todas, então aproveitem, vai durar mais ou menos aí 32 dias E teremos também uma skinzinha por 29 gemas pra este Brawlerzinho novo E essa skin vai ser o Prisioneiro, coisa do tipo, tá bem legalzinho também E completando as skins, vamos ter também skins pra nossa queridíssima Eve Que vai ganhar uma motinha pra ela, que motinha incrível As cores eu achei bem chamativas, não sei se eu vou gostar ou não Temos Highscore Griffey, o Griffey recordista muito bonito, achei legal Vamos ter aí em comemoração a Zeta Divisão Zero, o World Champion Gus O Gus campeão mundial, que tem as cores e a logo da equipe vencedora do mundial E do nada veio uma segunda skin pro Sam, Sam Urso Cara, eu não gostei, essa pra mim é uma das piores e achei um pouco desnecessária Eu vou parar por aqui, tem muito mais coisa que foi falada, que foi dita, que foi mostrada Como que vai funcionar, só que não seria a pessoa que irá passar isso a vocês As caixas deixarão de existir e se você quiser resgatá-las ou esperar pelo resgate automático Fique à vontade, um beijo no coração, até a próxima Tchau galerinha linda, uhul